Olá, Rodrigo Vitorino aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal. Se você é novo por aqui e não baixou o meu e-book grátis ainda, o link está aqui abaixo, é esse e-book aqui, o link está aqui na descrição. Neste e-book eu estou ensinando você como criar fontes de renda através da internet, assim como eu. Para você que não me conhece, não trabalha com e-commerce, marketing digital e muito mais, o link do e-book está aqui na descrição. Você sabe como agregar valor ao seu produto? Seja ele um produto que você está vendendo aí em Marketplace, um produto que você está vendendo na sua loja virtual, ou até mesmo um produto digital, a gente acha que somente o preço que vai fazer o produto vender. Claro, o preço ele é importante, mas ele não é a coisa mais importante. Neste vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas de como que você pode agregar valor ao seu produto. Vamos usar aqui alguns exemplos práticos. Digamos que você vende, por exemplo, uma lanterna, né? Uma lanterna tática aí na sua loja ou no Mercado Livre, na Shopee. E lá no seu fornecedor, nos seus fornecedores, você tem lá também alguns acessórios. Por exemplo, digamos uma bateria, bateria vendida à parte. E aí lá você consegue comprar essa bateria, é barato comprando essa bateria. O que você pode fazer? No seu anúncio aí na sua loja ou no Marketplace, Mercado Livre, que você está vendendo, você pode agregar valor ao seu produto, oferecendo, por exemplo, uma bateria reserva. Ou seja, ao invés de você vender apenas a lanterna comum, como todos os outros vendedores eles estão vendendo, você consegue se diferenciar porque a sua lanterna, ela vem com a bateria reserva. Então, a pessoa que está utilizando ali a lanterna, ela já vai ter ali uma bateria reserva. Desta forma, você consegue praticamente vender mais do que os seus concorrentes, porque você está agregando valor. Nessa estratégia que você vai utilizar, por exemplo, de colocar um produto desse, sempre vai ser um produto mais barato, que dá para ser enviado no mesmo frete, obviamente. E talvez nesse produto aí você não ganhe nada. Digamos que você vai pagar R$10,00 lá em um fornecedor, uma bateria de uma lanterna, por exemplo, você vai pagar R$10,00. Ou seja, você vai colocar esse valor já embutido no produto. Então, você vai lucrar na lanterna e não vai lucrar, obviamente, ali, talvez, naquela bateria. Se der para lucrar, beleza, mas se não, por quê? Você está agregando valor ao seu produto principal. Você vai se destacar dos seus concorrentes, né? Se você está vendendo uma frigideira, por exemplo, eu estou utilizando produtos que eu vendo, tá? Mas isso serve para qualquer tipo de produto. Digamos que você está vendendo uma frigideira dessa daqui. Uma frigideira bonita e tal, né? Ela é uma frigideira que frita sem óleo e tudo mais. O que muita gente queria também? Ou seja, receber, ou agregar valor num produto como esse. Uma espátula de silicone, por exemplo, isso é barato nos fornecedores. Às vezes, no atacado, isso vai sair por R$1,00, R$1,00 e pouco. Enfim, o que uma pessoa que vai utilizar uma frigideira dessa, talvez ela quer também? A tampa, por exemplo. Esse modelo, ele não vem com tampa, tá? Você encontra em fornecedores onde você pode comprar a tampa, no caso dessa aqui de 24 centímetros, e coloca e você agrega valor e vende mais caro do que os seus concorrentes. Só que essa tampa, ela vai sair pra você mais barato. Por quê? Você está comprando diretamente dos fornecedores, no atacado. Então, você agrega valor ao seu produto, se destaca dos concorrentes, consegue vender por um preço muito mais justo. Por quê? Aquela tampa, você não vai estar vendendo ela junto com a frigideira, por exemplo, por um valor, no caso, no varejo. Ela já está tendo por um preço de atacado. Então, você vai aumentar o preço do seu produto principal e vai oferecer ali aquele bônus, ou seja, a pessoa compra um produto e ganha também um outro produto, ou seja, você agrega valor. Ah, Rodrigo, eu estou começando agora, não tem como eu agregar valor, eu não tenho outros produtos aqui. Você pode fazer isso, caso você esteja vendendo na sua loja virtual, o Mercado Livre não aceita muito isso, produto digital. Então, na sua loja virtual, se você está vendendo lá um produto do nicho de casa, casa, cozinha, você pode oferecer, agregar naquele produto ali, naquele produto físico que você está vendendo, um produto digital PLR, onde você consegue em sites americanos, por exemplo, você pode traduzir um e-book de receitas, um e-book dando dicas de algo relacionado ali à cozinha, café, tipos de café, enfim. Então, se é um produto eletrônico, da mesma forma, você vai encontrar produtos que agregam valor. Ah, eu estou vendendo um relógio inteligente. E aí, o que acontece? Muita gente procura se tem um carregador. Você pode oferecer, se o seu fornecedor tem um carregador, você pode também agregar, colocar junto com o produto principal. Vai no mesmo frete, não vai dar diferença no frete, no peso ali, na embalagem, porque já cabe tudo na mesma embalagem. Desta forma, você agrega valor, se diferencia dos demais concorrentes ali que você tem, quem sabe, um Marketplace, como o Mercado Livre, Shopee, e desta forma, você consegue ter maiores resultados. Se você fizer uma pesquisa lá no Mercado Livre, você vai ver que tem vendedores aplicando essa estratégia. Em lojas virtuais também, você pode fazer uma pesquisa. Isso agrega valor, não vai custar muito para você, né? Você só vai pegar o dinheiro de volta, talvez, né? Ah, Rodrigo, mas eu vou perder dinheiro. Não, você não vai perder dinheiro. Vamos usar o exemplo da frigideira aqui, só para a gente concluir. Então, se você vendeu lá uma frigideira e vai oferecer uma espátula de silicone junto, lá no seu fornecedor, quem sabe, custa lá para você R$1,99, R$1, você vai, obviamente, embutir o valor dessa espátula, né? Com os devidos impostos, claro, se o seu fornecedor está em outro estado e tudo mais, você vai embutir no valor cheio do produto e vai vender o seu produto principal por um valor mais justo, digamos assim, e não pelo preço que a maioria, quem sabe, está vendendo lá no Mercado Livre ou na Shopee. Então, o melhor caminho para você ter resultado é agregar valor ao seu produto, seja aí no produto digital, seja aí no produto físico. Você precisa pensar, pesquisar uma maneira, né? De se destacar dos demais concorrentes. Então, tem lá os seus concorrentes que estão vendendo um produto naquele mesmo nicho, ou quem sabe até mesmo o mesmo produto, como que você vai fazer para se destacar desta multidão. Agregando valor, colocando um produto bônus junto com o produto principal é uma das formas que você pode estar utilizando. Tem outras formas também, se você quiser saber mais sobre isso, você pode comentar aqui abaixo que eu posso fazer mais vídeos sobre isso, mas colocando um produto assim, você consegue ótimos resultados também, tá bom? Se você quiser aprender muito mais dentro do nosso portal clubesuameta.com estou dando várias dicas também, todas as videoaulas, todos os meus cursos em videoaulas estão lá dentro do nosso portal, fornecedores e muito mais, o link está na descrição. Boas vendas, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!